Agora, a 1h34min, tramita no Congresso um projeto de lei que altera a relação trabalhista entre todos os portos do país. Veja o que isso impacta para o trabalhador ou para os trabalhadores da categoria na reportagem a seguir. De autoria do deputado federal Júlio Lopes, do Partido Progressistas do Rio de Janeiro, o projeto de lei prevê uma reforma na lei que garante o serviço dos trabalhadores portuários avulsos. Por isso, representantes de DPAs de todo o país, entre eles o presidente da Cinde Estiva, Isaías Júnior, estão na capital federal para manifestar repúdio ao projeto de lei. Federações e sindicatos têm debatido o assunto nos últimos dias. Acabaria com essa exclusividade, que é um direito garantido pela lei 12.815. Esse seria o principal foco dessa reforma na legislação portuária, na 12.815, através dessa PL. Mas, além disso, também traria outras facilitações e privilégios para o patrão, para o sindicato patronal, para os operadores portuários, e também para o ógimo, que é quem, em regra, deveria intermediar a mão de obra entre trabalhador portuário avulso e operador portuário, mas que hoje, com a lei vigente, 12.815, ele tem uma responsabilidade solidária por todos os incidentes decorrentes da relação de trabalho. Os TPAs com mais de 70 anos ainda sofreriam aposentadoria compulsória. Devido à pressão das federações nacionais e sindicatos que representam os TPAs, o projeto de lei deve ser retirado de votação. Se não houvesse esse arquivamento imediato, por parte do deputado Júlio Lopes, todos os portos do país tenderiam a parar. Teria uma greve nacional, inclusive o Sindestiva já realizou uma assembleia na segunda-feira, a última agora, na qual foi aprovada por unanimidade essa paralisação. Então, essa paralisação, claro, seria respeitada os ditames da lei, visto que agora, com a alteração legislativa do ano passado, na Lei dos Portos, 14.047, ela trouxe a categoria de trabalhadores portuários como um serviço essencial, então a paralisação não poderia se dar de maneira ampla, de maneira integral, mas sim parcial. É possível que no próximo ano o assunto volte à pauta no Legislativo Federal. Entretanto, representantes dos TPAs devem participar dos debates. A proposta é fazer com que os trabalhadores avulsos sejam representados e tenham os direitos garantidos. Todos os representantes dos sindicatos aqui de Brasília se manifestaram nesse sentido e ele falou que vai sim ter um compromisso em ouvir e a manifestação de todos os trabalhadores representados pelos seus sindicatos e suas federações, respectivas federações. Isso que importa, né? Se está bom para o trabalhador portuário, ótimo. Nós não temos que dar pitaco nenhum. Obrigado. 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 Obrigado.